Essa é a passeata! Peço que a polícia garanta o fim pacífico dessa passeata! Peço que a galera que tá aí atrás, a galera que tá lá sentando o pacífico amém! Vem! 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 Correto ou alguma coisa? Correto ou alguma coisa? Speaker 1 – Correto pagado, se fio depois, se fio depois que o BrasileiroGeos